O incentivo ao uso do arroz na alimentação foi um dos temas abordados na abertura da colheita do arroz no estado. Oficinas e palestras demonstraram formas simples, práticas e nem sempre comuns de se consumir esse tradicional grão. E ainda ensinaram como fazer um bolo de laranja com farinha de arroz. De acordo com dados do IBGE, o arroz é o terceiro alimento mais citado pelos brasileiros. O país está entre os dez maiores produtores de arroz do mundo, com o Rio Grande do Sul como o estado que mais se dedica à cultura. Apesar disso, o consumo dos grãos diminuiu nos últimos anos, como explica essa nutricionista do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. A maior participação da mulher no mercado de trabalho, as famílias comendo fora do lar, o aumento da renda do consumidor, permitindo que ele consuma mais alimentos de origem animal, o aumento do consumo de proteínas. E a substituição dos alimentos in natura e minimamente processados, que é o caso do arroz, prato saudável, pelos fast foods e junk foods, esses alimentos ricos em gordura e farinhas refinadas. Diante da mudança de hábitos, o IRGA desenvolveu um programa de valorização do arroz que incentiva o consumo dele no dia a dia. Desde 2015, o Prova Arroz leva até as pessoas os benefícios dos grãos para a saúde. Mostrar para a população por que ela parou de comer arroz, que isso não pode acontecer, falando por que o arroz não pode sair do prato, principalmente do brasileiro. Durante a abertura da colheita, outro espaço para se falar de alimentação foi a carreta da Farsul, onde uma oficina de produção de alimentos à base de arroz e derivados foi oferecida ao público. O foco do curso do Senar RS e também da equipe do IRGA é apontar o valor nutricional do arroz, com a sua importância na dieta humana. Ele é rico em carboidratos e fornece cerca de 20% da energia diária necessária para o corpo humano. Nós encontramos todos os nutrientes no arroz, então ele tem carboidratos, que é o amido, um excelente carboidrato, que é importante para toda a energia do nosso corpo. Proteína, junto com o feijão, então, o arroz fornece proteínas. Tem baixo conteúdo de lipídios, mas boas gorduras são importantes também. Vitaminas e sais minerais. Quando a gente consome ele parboilizado ou integral, a gente também está consumindo uma forte quantidade, uma grande quantidade de fibras. Um dos meios de incentivar o consumo é mostrar outras possibilidades do arroz, como o caso da farinha, que foi usada para fazer esse bolo de laranja. A receita foi apresentada na oficina Os Benefícios do Arroz para a Saúde, no estante do IRGA, e é bem simples de se fazer. Só precisa de duas xícaras e meia de farinha de arroz, uma colher de fermento químico, uma xícara e meia de suco de laranja natural, três quartos de xícara de óleo vegetal, quatro ovos inteiros e uma xícara e meia de açúcar. Como a farinha de arroz é mais seca, a receita fica pronta em, no máximo, 20 minutos. Quanto mais pessoas souberem dos seus nutrientes e todos os coprodutos que esse cereal hoje já disponibiliza, mais rica a nossa alimentação e o consumo vai tornar a aumentar. Se você perdeu algum detalhe e quer rever as nossas reportagens, pode assistir através do endereço tv.emater.che.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br